Pronto pessoal, dessa vez vou estar falando aqui sobre a moeda do nosso país, que é o Real Brasileiro. Mas tem um diferencial nessas moedas, né? Como vocês estão vendo aqui, tem o Banco Central, né? Que é o BC, no fundo da moeda. Eu tenho também essa aqui das Olimpíadas, que é a corrida para deficiente, né? Muito bonita, por sinal, é uma moeda muito bonita. Tenho guardado aqui de recordação. Tenho também essa aqui, tem um rosto aqui, que eu nem sei quem é esse personagem, quem souber, manda nos comentários aí, para me ajudar, certo? E tenho mais outra aqui, que também é das Olimpíadas, né? Que é veleiro. Como vocês estão vendo aí, muito bonita, por sinal. Foi das Olimpíadas de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda nos comentários. Ah, e essas moedas, eu acabei conseguindo, comprando coisas no mercadinho mesmo, e aí o pessoal não olha e passa, né? Mas, tenho essas quatro moedas aqui. Até a próxima!